Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Pessoal, é com grande prazer que hoje juntos vamos explorar esse lançamento da Fiat, que é o Fiat Pulse. Na versão de hoje, a versão em pets, que nós vamos gravar aqui para vocês. Então, toda a questão sobre o cavaleiro de motor, o que esse carro tem? Motor 1.3, motor 1.0, o que esse carro oferece? Tecnologia? Galera, esse volante multimídia, eu confesso que me chamou muita atenção. Bem bacana, galera, bem interessante mesmo. Então, se você quer saber sobre isso e muito mais, obviamente, que não só se resume aqui, painel central desse carro, uma coisa de primeira, multimídia, então nem se fala. Então, pessoal, se você quer acompanhar tudo isso e muito mais, eu convido você a ficar até o final desse vídeo. E, obviamente, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque vem mais um lançamento chegando no canal. Então, eu convido você a se inscrever no canal e a se inscrever no sininho de notificação, quase que não saiu, porque só assim você vai ser aí notificado com uns vídeos bacanas e interessantes como esse, certo? Seu comentário aqui abaixo também é muito importante em relação a esse modelo. E não só esse modelo, como outros meios também. Vamos criar essa interação aqui, como eu sempre falo nos vídeos. Eu respondo praticamente 99% dos comentários. Raríssimos são os comentários que eu não respondo aqui ou quando passo algum despercebido, certo? Seu like também é muito importante, porque assim você vai ajudar no engajamento do YouTube aqui, dos nossos vídeos e o YouTube a divulgar nossos vídeos para mais pessoas, certo? Bom, no mais, sem enrolação, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, olha só. Tentando fazer aquela nossa volta de 500 graus, lembrando que está chovendo aqui em Uberaba hoje, tá, pessoal? Tive que agendar com o pessoal da Fiat aqui, da Samarco Fiat. Inclusive, todas as informações em relação a Samarco Fiat você vai encontrar na descrição desse vídeo, bem como também uma playlist, tá, com todos os que nós gravamos da Fiat aqui em Uberaba, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, nós tivemos que agendar aqui, inclusive, quando eu comecei a gravar esse carro aqui, o pessoal já veio para ver, então tive que parar a gravação, tá? Então, vamos tentar dar uma nossa voltinha em 13, é só para vocês. Galera, e esse carro é um carro muito legal, como a gente pode perceber, certo? Todos os detalhes para vocês, então, nós vamos para esse carro como um todo. Convido vocês a ficarem, obviamente, até o final, tá, do vídeo, para vocês obterem o maior número de informação possível em relação a esse carro e, por que não, também compartilhar também esse vídeo, né, pessoal? Vai, de repente, algum amigo de vocês aí ter interesse em conhecer, né, esse lançamento da Fiat, né? E você pode compartilhar esse vídeo aí para trazer também mais informações pessoal, do WhatsApp, enfim, né, nas redes sociais como um todo, certo? Bom, galera, é o seguinte, vamos começar logo pela parte de trás aqui, que esse carro tem um elofólio bem chamativo, ele pode perceber aqui, ó, ele é bem alongado, vamos dizer assim, obviamente, muita coisa de Black Piano, a Fiat não economizou, tá, olha só, em Black Piano aqui, então, tem muito Black Piano aqui, como a gente pode perceber, então, nós temos um elofólio mais prolongado, como a gente pode perceber, tem uma sensação de esportividade, mais profundidade também em relação à questão. Nós temos um brake light, tá, levando que esse brake light, pessoal, ele fica interno, ele fica dentro aqui do vídeo traseiro, certo? Esse carro vai botar com os imóveis do vídeo traseiro e também, obviamente, a questão do uso do vídeo traseiro, que também é bem interessante. As lanternas traseiras, como a gente pode perceber, nós temos lanternas traseiras aqui escurecidas, certo, bem legal, também em LED, levando que todo o conjunto desse carro vai ser em LED, tá, com a faróis em LED, lanternas traseiras em LED, é... físicas auxiliares, né, ou seja, refeições de setas, um retrovisor também em LED também, e nós vamos explorar essas coisas como um todo para vocês, certo? Vamos falar para vocês, esse carro é o Pulse, tá, e nós estamos gravando hoje para vocês a versão em petos, tá, Turbo 200. Por que Turbo 200, Christian? Porque esse carro vai ter aqui 20 kgfm torque de força, até, então, nesse questão de cavaleiro, para vocês, muita informação a agregar para vocês nesse carro. Bom, ele vai contar com o estacionamento, então, nós temos o estacionamento, vocês podem perceber, certo? E mais um outro aqui. Vai contar também com câmera de ré, que é bem legal. Uma coisa bacana também, a gente pode perceber, esse carro vai ter rack de teto, ele não vai ter teto solar, tá, galera? Esse carro é um carro bicolor, você pode perceber, né, esse preto com esse cinza abaixo. nós temos um aplique cromado, que começa aqui da polona 6, e vai até a parte aqui abaixo do retrovisor, e, obviamente, retrovisor aí na torre em Black Piano, com repertório de setas em LED, que é bem interessante. Esse carro também conta com vidros verdes, então, esse carro tem vidros verdes, que você pode perceber, certo? Os apliques, na faixa de roda, né, apliques pretos, como a gente pode perceber, a roda da caixa de roda, dá uma impressão de que o carro é um pouco mais alto, e também esses apliques, a gente pode perceber, que eles têm, olha só, um relevo, né, esse relevo dá uma ideia do carro ser um pouquinho mais largo, que é bem bacana também. Bom, e já que nós estamos por aqui, por que não ficarmos, né, sobre questão dessas rodas, tá pessoal? Como eu falei, esse carro acabou de sair do teste, acabou de voltar, na verdade, o test drive, tá? Vamos pegar aqui a roda da frente, aí ele tá um pouquinho mais limpinha, e a gente pode ter um pouquinho, explorar um pouco essa questão aqui. Então, olha só, nós vamos ter aqui, rodas da pneu, 205, 50, R17, então nós temos aqui, rodas e aro, pneu, né, e aro 17 também na roda também, conjugada aí com, diamantado, junto com o cinza, vamos dizer assim, o cinza escuro, bem brilhante, tá? E esse carro também é equipado aí, deixa eu levantar pra gente poder mostrar um pouco pra vocês esse carro, e vamos falando do que esse carro oferece em relação à questão de frenagem, tá? Então, olha só, esse carro vai contar aí, com três adisos na dianteira, tá? Então, três adisos na dianteira, e a tambor na traseira, tá? Esse carro também vai contar com ABS também, controle de estabilidade e de tração, tá? Monitoramento de pressão dos pneus, então esse carro vai contar com monitoramento de pressão dos pneus, freinagem automática de emergência, então vamos supor, se por um acaso você tiver algum descuido, né, e esse carro já tem uma velocidade ali, já tem aproximadamente 30 km por hora, esse carro vai fazer ali a frenagem automática, tá? E esse carro também vai contar também com alerta de mudança de faixas, então esse carro vai fazer aqui a leitura de faixas, né, então a leitura de faixas, ela é feita por aqui, ó, né, no para-brisa tem ele os leitores de faixas, que é bem bacana, bem interessante também. Aqui, olhando pra parte, ah, da frente do carro, nós temos aqui, faróis aí, ah, em parábolas, certo? Bem interessante, temos um DRL aqui, acima daqui eu vou contar ligando pra gente ver essa questão do funcionamento, tá? Nós temos também aqui um cromado, pessoal, que é bem interessante, ó, esse cromado que começa aqui na lateral do para-lama, e vem aqui, ó, passando pela frente toda do carro, até o outro lado do para-lama, que é bem bacana também, certo? Vai contar aí com faróis de neblina também, certo? Com detalhes aqui no cromado também bem bacana, bem interessante, e o sensor de estacionamento dianteiro também, nós vamos ter aqui, como vocês podem perceber, que é bem bacana. na grade principal, nós não vamos ter nada direcionado aí para o Black Piano, vai ser aqui de preto exposto mesmo, né? O grano de desafio é entromado, né? E aqui, fazendo menção aí, a questão da bandeira da Itália, que é bem interessante. essa aqui é a frente do Pulse, bem bacana, bem legal, esse carro está fenomenal, pessoal, tá? Bom, pessoal, eu só comprei para vocês, né? Conjunto ótico aqui em LED, muito interessante, inclusive, ó, não sei se a câmera vai filmar para vocês, vou colocar para vocês, olha só, nós temos aqui, ó, LED tecnologia, bem bacana, essa aqui é a frente do Pulse aí, com o conjunto ótico em funcionamento, nós vamos ter rio textilor de setas também, que é bem bacana também, e, obviamente, lanternas traseiras também em LED, tá, pessoal? Que é muito legal. Essa aqui seria aí a visão da lanternas traseiras em funcionamento, que é bem bacana, e agora vamos explorar esse porta-malas desse carro. Bom, pessoal, é o seguinte, em relação ao porta-malas, nós temos uma chave presencial, uma chave até bem bacana, a direção de passagem, tá, pelo menos ainda tem aqui atrás, enfim, abertura, fechamento das portas, né, abertura do porta-malas, esse carro, ele faz a questão do acionamento do motor via remota, né, distância, e a questão dos faróis, tá, também simples, eu clico aqui, ó, já fez aí a abertura, a gente vai abrir por aqui, por baixo, então, vocês podem perceber, e aqui nós vamos ter aproximadamente 370 litros, tá, pessoal, bem bacana, a gente pode perceber, até bem considerado, vamos dizer assim, bancos bipartidos, tá, então, deitoso, bancos, você tem mais espaço aí, para carregar o que você queira carregar aqui a mais, lâmpadas de cortesia, apenas uma lâmpada de cortesia aqui do lado direito, tá, nós temos aquelas alças que você colocar contra, se você quiser, essas alças elas vão estar nos dois lados, tá, bem bacana, esse carro também vai contar com o step, vamos ver aqui o step, então, vamos ter aqui o step temporário, tá, são, é o step temporário, isso mesmo, aonde você vai ter aí, aquela, aquela velocidade limitada, para andar aí, no máximo, em, 80 km por hora, certo, essa aqui, é a visão que nós temos, em relação, ao porta-malas, do carro aberto, bem bacana, que eu vou pegar o outro ângulo para você, pessoal, aqui no canto, bem apertadinho, para ver se dá, agora, para a gente pegar o ângulo melhor, pronto, agora sim, né, e agora vamos ver a questão de cabalagem de motor, bom pessoal, só em relação a motorização, tá, a gente vai saber os caras aqui, não vamos ter aquela monta a cusca, no capô, certo, mas enfim, em relação a motorização, nós temos aqui o motor, 1.0 turbo, tá pessoal, então, nós temos um motorzinho turbo aqui, com injeção direta, tá, nós temos um carro aqui, três cilindros, essa aqui, é a disposição aí, dos equipamentos, né, do motor, dentro do copo, então, pode perceber, bem bacana, certo, bem legal, e, obviamente, essa questão aqui, esse é um carro que vai ter aí, 130 cavalos, né, como eu falei, turbo 200, né, como a gente falou, no porta-malas, fazendo, fazendo alusão aí, a questão, do torque, né, então, esse carro tem aí, 20.4, vai fazer o seu torque de força, vai fazer o seu zero assim aí, em 9.4 segundos, tá, e sua velocidade máxima aí, é de aproximadamente, 189, tá, quilômetros por hora, tá, como eu já disse, esse carro tem 130 cavalos, de potência, né, um carro até bem potente, de velocidade de passagem, tá, esse carro vai contar com o câmbio CVT, de 7 velocidades, com o converter de torque, tá, tá, mas e aí, a questão do consumo desse rapaz, olha, esse carro, pessoal, em relação ao consumo, vai fazer aí na cidade, tá, no etanol, 8.5, tá, no etanol, e na rodovia, 10.2, tá, isso no etanol, lá na gasolina, na cidade, uma média de 12, tá, e na rodovia, 14.6, mas isso aí varia muito, já pode ser o modo de condução, tá, essa aqui, é a visão que nós temos, do carro, com o carro com o rabé, que é bem bacana, e agora, vamos passar para a parte interna desse carro, bom, pessoal, olha só, em relação ao custão, da parte interna desse carro, muita coisa aqui interessante, a gente poder explorar, tá, aqui, não vamos ter praticamente nada, revertido em couro, tá, tudo aqui vai ser plástico, 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 tá, um puxadorzinho aqui, no aço escovado, que é bem bacana, bem interessante, certo, esse carro, esse carro vai ter aqui, bancos revertidos em couro, que é bem interessante também, a gente pode perceber, 53 pontos também, bem legal, esse carro vai contar aí, com o Isofix, aqui, no console central, tá, apenas, uma entradinha aqui, para smartphone, um dutozinho aqui, vamos, de porta-objetos, tá, não vai ter duto de ventilação aqui atrás, não vamos ter bolsões de porta-objetos atrás da porta, atrás do banco do motorista, apenas atrás do banco do passageiro, certo, bom pessoal, é o seguinte, uma coisa interessante que esse carro tem, e é a questão, de retrovisores retrátil, tá, então é só, a gente, faz a abertura, porque vocês tem uma iluminaçãozinha aqui atrás, ó, e aí quando a gente, abre a porta do carro, ele faz o repartimento, bom, em relação a essa questão, pessoal, tudo que tem aqui na porta, continua explorando esse carro, por interno, né, então lá, abre o retrovisório, com o tesiro, então ó, abertinho, vamos lá, então é só, aqui nós temos, todo o plástico duro mesmo, tá, plástico, plástico, aqui sim nós vamos ter um revestimento em couro, é o único lugar que nós vamos ter revestimento nas portas, vão ser aqui nessa parte desse puxador aqui, e só nas portas da frente, tá bom, aqui é como se fosse um laço escovado, mas aqui é um puxadorzinho em plástico mesmo, pintado no cinza, né, no grafite, vamos dizer assim, aqui nós temos um relevo, tá, isso aqui também vai ser plástico também, no mais aqui também, plástico, plástico, tá, nós temos também portas-objetos aqui, e obviamente aqui nós vamos ter a questão dos vidros elétricos, quatro vidros elétricos, tá, também a questão do bloqueio dos vidros traseiros, a questão da configuração, né, do retrovisor esquerdo ou direito, e aqui você faz aí a configuração como você achar melhor, certo, como já foi falado, esse carro tem bancos aí revertidos em couro, então bem bacana que você pode analisar, né, são bancos que encaixam, tá pessoal, perfeitamente, bem bacana, os ajustes são de forma manual, tá, então nós temos também aqui, olha só, só os carpetes em forma de carpete, com o nome pulse, que são aqueles que são encaixados aqui, então ele não faz aquela, não corre, né, quando você tá andando no carro, nós temos aqui, esse carro vai contar também com ajuste aí, de regulagem do volante, então você pode ajustar esse volante, de acordo com a configuração que você fique, mais confortável para dirigir esse carro, certo, o teto do carro vai ser preto, então bem bacana que a gente pode perceber, todo preto, com lâmpadas internas, não vai ser em LED, tá pessoal, vai ser lâmpadas, a loja nas mesas, ela simula como se fosse uma lâmpada em LED, mas eu creio que não é LED, certo, esse carro também vai contar, com apoio de braço, um porta objeto, que é bem bacana, bem grandinho, até de passagem, temos dois porta copos, um porta objeto pequenininho aqui, freio de monitoramento de mão, com botãozinho preto, preto fosco, o câmbio de baixo é bem interessante, a gente pode perceber, com investimento em couro, tem até aqui o cibuzinho da Fiat, pode perceber, basezinha aqui no aço escovado, bem interessante, bom pessoal, é o seguinte, agora nós vamos explorar esse carro por dentro, e aqui também tem muita coisa interessante, de maneira que esse carro vai contar apenas com dois airbags, então são airbags frontais e laterais, tá, e agora sim pessoal, olha só, em relação a questão, essa chave, o carro possui uma chave presencial, como eu já falei para vocês, ah, mas antes de vermos isso, eu esqueci de mostrar um detalhe para vocês, que é muito interessante, lembra que eu disse para vocês, que esse carro tem partida, remota à distância, então olha só, vou fechar o carro, tá, vamos literalmente, fechar o carro, né Christian, fechou, certo, então olha só, aqui no controle, nós temos aqui um, duas vezes, tá vendo aqui, ó, então você clica duas vezes, e já faz isso aí, e, bem bacana, né pessoal, e por que que ele tem essa função, galera, por suposto, está em um ambiente, onde está muito quente, então o carro já fica ligado, fazendo ali já, aquele pré-resfriamento, para você entrar no carro, com o ambiente mais agradável, certo, bom pessoal, então olha só, em relação à questão, tá, isso nós vamos ver agora, a questão da parte da remota, que é bem interessante, né, mas uma coisa que vai agregar valor, ao, ao pulse, né, e agora assim, olha só, chave presencial, como falei para vocês, chave bem bacana, bonitinha, até, olha só, botar um pouco da iluminação, que aqui está um pouco escuro, né, está bem de tardezinho aqui, então olha só, pé no freio, vou botar aqui, ó, tem um start again aqui, ó, bem bacana, só galera, a iluminação desse painel, o nome pulse, como aparece, literalmente como se estivesse pulsando, olha que legal, olha lá, cara, isso aqui é muito legal, muito bacana, bem interessante, então nós temos aqui, olha só, volante multifuncional, onde pode perceber, tá, com a questão do produto automático, tá, a questão aqui dos comandos aqui, do computador de bordo, atendimento telefone, tá, esse carro vai contar com pedal shifts, tá, temos também aqui, olha só a questão, das alavancas referentes, a questão da luz alturas baixa e seta, e nós temos aqui, do lado direito, a questão das alavancas referente aí, a questão do para-brisa e do vidro traseiro, também que é bem interessante, galera, olha só o tamanho desse botão esporte, que nós temos aqui no volante, bem bacana, calma, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês, então fique até o final do vídeo, tá, volante revertido em couro, como você pode perceber, bem bacana, tá, bem interessante, tá, então, um laçozinho escovado aqui abaixo também, que é bem interessante, também essa questão, esse carro vai contar com carregador de indução, ar constitucionado de uma zona só, então nós temos aqui ar de uma zona só, detalhes, olha aqui, é um plástico, tá pessoal, não vai ser ascova nada do tipo, tá, aqui também, plástico também, temos um filetezinho aqui, olha só, num grafite, que acompanha de ponta a ponta, certo, os luxos de ventilação, bem tranquilo, bem simplão, não tem muita diferença, muita novidade em relação a isso aqui, e, olha só pessoal, vamos lá, quando eu pressiono o botão export aqui, o que que acontece, ó, haha, fica a cara da maldade, cara, olha que legal isso aqui, tá, eu vou estar ajudando com o pessoal da Samarco, pessoal, para a gente estar podendo fazer futuramente, o test drive desse carro, certo, bom, vou voltar aqui, ó, para o botãozinho, a gente clica novamente aqui, ó, ele volta para a opção normal lá, então, olha só, vou selecionar aqui, ó, aqui nesse canto do volante aqui, o que a gente pode perceber, tá, e aí a gente vai ver quais são as funções que vão aparecer aqui no painel principal, então, olha só, aqui nós temos a questão do econômetro, tá, aqui nós temos a questão normalmente, normalzinha mesmo ali, a questão do, 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 apenas de aparecer a questão da quilometragem, só que pessoal, é o seguinte, quando a gente volta aqui, nesse lado aqui, nós temos a questão da rotação do motor, então, quando eu acelero, a rotação do motor, ele faz aqui por fora, olha só, ó, olha lá, viu que legal, bem interessante, né, então, bem legal essa questão também, se eu pressiono aqui para cima, se eu tinha para cima, nós vamos ter o que, olha só, questão do menu principal, questão de, de iluminação, de sons, restauração, restaura configuração, menu principal, iluminação, enfim, nós temos aqui algumas informações, tá, referentes aí, a configuração do carro como um todo, alerta de velocidade, a questão do airbag também, que é bem interessante, tá, e olha só que legal isso aqui, pessoal, nós temos a questão aqui da potência, da pressão do turbo, tá, deixa eu dar um zoom aqui, cara, para vocês, pronto, agora está legal, olha só, focar, está focado, está focado, isso aí, então, nós temos a questão da potência, da pressão do turbo, e a questão aqui, a da força G, que é bem interessante, essa força G, obviamente, só vai funcionar, pessoal, se nós estivéssemos aqui, com o carro aqui, enfim, deslocamento, alguma coisa do tipo, tá, então, olha só, quando eu acelero, olha lá, tá vendo, olha que legal, cara, isso é muito legal, essa questão, tá, lembrando, obviamente, que esse carro vai ter aquela questão da eletura de faixa também, que é bem bacana, do lado esquerdo, fica a questão do líquido, da questão, do aquecimento do carro, né, líquido de arrefecimento, e do lado direito, aqui, tá, nós temos a questão, do tanque de combustível, certo, bom, em relação a multimídia, pessoal, é praticamente a mesma multimídia, pode-se dizer, se dizer, né, uma multimídia de 10 polegadas, pode-se dizer que nós temos uma multimídia aqui, igual a do Jeep, né, do Jeep Compass, vamos dizer assim, aonde nós temos aqui o menu principal, tá, então, nós temos uma multimídia bem completa, se a gente diga a disfarçagem, aonde nós temos a questão do rádio, da AMFM como um todo, tá, a questão do ar-condicionado, e olha só que legal, pessoal, eu posso tanto movimentar aqui, olha, ele é touchscreen, ele vai aumentar, aqui ele vai esquentar, e aqui ele vai diminuir, em relação a questão, a da temperatura, certo, ou então, eu posso fazer por aqui também, tá, olha só, eu posso aumentar por aqui também, eu tenho as opções aqui abaixo, em relação a essa questão, que é bem interessante, eu posso escolher qual é o local que eu quero colocar, né, o ambiente, apenas aqui no meu peito, no peito e na perna, apenas na perna, na perna e com a questão do desembassador, ou apenas o desembassador, que é bem bacana também essa questão, certo, já conta com o GPS embarcado nativo, já, então, já temos o GPS aqui embarcado nesse modelo, tá, questão também, de conectividade também, tá, então esse carro também, inclusive esse carro vai ter também a questão do, do, de roteador, o Wi-Fi também, nós temos aqui a questão da configuração do carro, do, do carro como um todo, então a questão de idioma, de tela, de segurança, de horas, enfim, a questão da configuração como um todo mesmo, tá, pessoal, e aqui nós temos os aplicativos aí, alguns aplicativos que já, já vêm nativos aí, certo, bem bacana também essa questão, lembrando que ele vai contar aí com o Hippocard Play e Android de alto também, tá, ambos sem fio, lembrando pessoal, que esse carro também vai contar com uma câmera de ré, que é bem bacana, olha só, ele tá apetando que a gente tá praticamente, literalmente ali na, na, no muro, né, olha só, ele vai fazer também a extensão de acordo com o volante, ó, eu tô girando o volante, ele vai girar também aí, de um pra um lado e para o outro, isso é bem bacana, isso ajuda bastante, tá, e também ele vai mostrar aqui no painel, também, do carro, tá, como eu falei, tem sensor, é, é, de traseiro e de janteiro também, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, vem mais lançamento aqui no canal, ainda não aguarde, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, eu falo pessoal, se inscreva no canal, porque vem lançamento, às vezes o pessoal demora, porque não depende só de mim, tá, depende da condicionada liberar, e o dia que elas querem liberar, para a gente poder gravar os carros, certo, lembrando que, todas as informações da San Marco, tá aqui abaixo, na descrição desse vídeo, bem como uma playlist, com todos os carros da FIJ, que nós já gravamos aqui no canal, certo, no mais, eu vou encerrando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tamo junto, e tchau, obrigado, tchau,